O deputado Alexandre Ramagem, ele entrou na justiça para tentar derrubar a nomeação do Aloysio Mercadante, como presidente do BNDES, Banco Econômico de Desenvolvimento Econômico Social, vulgarmente conhecido como Banco Nacional de Desenvolvimento dos Estados Socialistas, atualmente. Para Ramagem, a nomeação fere a lei das estatais, que diz que tem que ter uma quarentena de três anos, daquele que vai ocupar um cargo como o dele, uma quarentena de coordenação de atividades de campanha, atividades partidárias, etc. e tal. Então, ele falou isso. Mas o Mercadante falou que ele não fez nada na campanha do Lula. Estou certo? Estou errado? Ele está certo e eu estou errado? Quem está certo? Quem está errado? Eleitoral. É com o Renato. O Renato até se mexeu, pegou o papel. Renato, só para orientar você, se você vai dar sua resposta, só para o nosso espectador aqui ficar ciente. Ela vê aquela ironia legal. Não, não, não. A lei que autorizaria a redução da quarentena está engavetada no Senado. Não foi aprovada. Ainda não foi. Está em negociação. E nem será. Ela está engavetada. Então, não tem lei. Não tem lei autorizando. Desculpa. Sem ironia. E com amor. Eu acho aí, não está aprovada ainda, mas eu, lendo essa reportagem, eu lembrei do Don Quixote, sabe? Já que a gente já falou de música, vamos falar de literatura. Sabe aquele camarada que luta sozinho, que grita sozinho? É tipo o Randolfe. Essa lei de alteração das estatais, na verdade, é para modificar a quarentena, que é o período que o sujeito sai de uma função e vai poder assumir outra. Exato. No caso do Mercadante e tantos outros. Só que ele tem que fazer uma leitura do Congresso Nacional. Essa alteração foi proposta pelo Partido Progressista, o PP. Certo. Que é a oposição. Não, mas o menos, ele vai fazer, ele está se juntando com a União para fazer uma federação. E com o PL. Já, já, no PL eu não sei, mas ainda está lá. Isso aí está mais para gato. Está todo mundo falando que eles vão ser governo. E eu acho que essa união do PP vai dar neném. Robinato, é questão de tempo que metade, vamos dizer assim, eu não vou dizer todos, mas metade do PL vai ser governista também. Você pode confiar. Me cobre sobre isso. Não, eu não duvido, eu não duvido. Então, a questão... No Congresso, você tem uma certeza, uma dúvida. Certeza que vai ser traído. A dúvida é quanto... É, exatamente. O diante é frase do Nelson Rodrigues. Robinato, se me permite complementar a tua pergunta para o Renato, que eu estou vendo que está no ensaio ali. O Mercadante, eu quero ser mais povo aqui. O Mercadante, trabalhou ou não trabalhou na campanha do Lula? É isso que a lei quer vedar. Certo? Oficialmente. Ele trabalhou ou não trabalhou, ele prestou o serviço, ele teve importância. Porque a consulta, acho que a discussão aqui é a consulta que o Alckmin fez, o vice-presidente da República, ao TCU, certo? E aí parece que a resposta é que se ele não trabalhou, como ele não teve remuneração, ele deu um pitaquinho aqui, um pitaquinho ali, então não teve uma significativa participação, não precisaria dessa quarentena. Por isso que peitaram a nomeação, a nomeação não, a posse dele agora antes mesmo de transitar a legislação. A pergunta é essa, o Mercadante que estava lá, que ao longo da campanha, quem lida com política sabe, estava lá, estava dando pitaco, estava dando opinião, trabalhou ou não trabalhou? E qual é a mens legis? Nossa, deixa eu responder agora. Qual a mens legis? Por que a lei proíbe? Por que a lei exige a quarentena? Qual o objetivo? A lei exige a quarentena, vamos lá. Para resguardar o quê? Para resguardar que não tenha a ideia da porta giratória, os americanos chamam isso de porta giratória, ou seja, o sujeito sai, era aquilo que o Tribunal de Contas, havia a acusação do Sérgio Moro, que sai do judiciário e passa a trabalhar numa consultoria que justamente é servida para a empresa que ele condenou da recuperação judicial. Então, para evitar que aconteça esse tipo de situação, você fala de uma quarentena. Agora, o que acontece em toda mudança de governo, por isso que eu falei do Don Quixote, por isso que eu acho que esse sujeito está gritando sozinho lá, o deputado Alexandre. Por quê? Fora três partidos, o Congresso Nacional, o Novo Cidadania e o PSDB, todos os demais partidos aprovaram na Câmara dos Deputados e muito provavelmente vão aprovar também no Senado, é uma questão de tempo, essa mudança. Porque existe o interesse de muitos partidos de acomodar pessoas que, porventura, não foram eleitas, que, porventura, vão ocupar algum tipo de cargo. Isso faz parte na esfera municipal e estadual. Mas aí ela vai besuntar esse ato anterior, que é a nomeação dele, enquanto é ilegal? E, ó, tem um pessoal que saiu do conselho da presidência, que era do Bolsonaro, pegou o Lula. Aí eles saíram sem cumprir a quarentena. Mesmo assim, receberam o dinheiro que seria a compensação da quarentena e foram trabalhar no setor privado. Alguns não foram trabalhar em lugar nenhum, mas já embolsaram. Aí o PT, ele quer de volta, porque eles não cumpriram a quarentena. Então, mas aí é o seguinte, continuando a questão do mercado... Vamos chamar o Renato de Morfio, sabe, do Matrix, é duas pílulas. Aí você pega o da realidade, bem-vindo ao deserto do Real, Nil. Por quê? Ele tá dizendo assim, os demais vão querer, por isso não azeitava. Era pílula... Não, 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 é Amado Batista. Amado Batista. Não, isso aí não é Amado Batista. Ele não deixa nosso filho na sala. Acho que é o Zair... Ele trouxe o mundo real. O Renato, infelizmente, trouxe o mundo real pra gente. Não é porque é a questão do Mercadante, é que os outros partidos querem fazer igual. Lembrando que o Alexandre Ramage é o delegado federal que foi impedido por liminar de assumir a diretoria da Polícia Federal. Exatamente, exatamente. E aí, a gente vê, é uma ilegalidade patente. Que vai passar por causa do criminologismo. Por exemplo, ontem foi crime, Capês, uma pergunta, só pra dizer, foi crime de você fazer apologia a autor de fato criminoso, falar bem do Dirceu nos primeiros anos do governo Lula, que nem o Lula fez segunda-feira na festa do PT de 43 anos? Não, não é crime. Não, mas o crime não é apologia a autor de crime. O Dirceu não é autor de crime. Eu não posso aqui fazer uma afirmação antijurídica. Não é crime. Esse debate quente, e quanto mais quente, melhor dizia o título de filme de Mary Morrell, infelizmente... Foi rápido, hein? Não temos mais tempo. Você vê como o tempo voa quando a discussão está chapa quente. Bom, agradeço a sua audiência, vejo você mais tarde no Pingos nos Is.